Conheço uma japonesa Conheço uma tremedeira Canta essa rancheira toda atrapalhada Aí gato, garantido tô Mas se eu não tô, eu também não tô Ela é japonesa, sim senhor, é Você gosta dela, ela não me quer Você vai roubar ela, garantido vai E se o pai dela ver, eu não quero mais A borracha desce, nós dois padece A polícia prende, nós não canta mais A borracha desce, nós dois padece A polícia prende, nós não canta mais Conheço uma japonesa É a princesa da minha cidade Ela é pequenininha Ela é bonitinha, linda de verdade A boquinha cor de rosa Seu vestido rodado Ela passa requebrando Toda sorridente, olhando de lado Me dá uma tremedeira Canta essa rancheira toda atrapalhada Arigato, garantido tô Mas se eu não tô, eu também não tô Ela é japonesa, sim senhor, é Você gosta dela, ela não me quer Você vai roubar ela Garantido vai, se o pai dela ver Eu não quero mais A borracha desce, nós dois padece A polícia prende, nós não canta mais A borracha desce, nós dois padece A polícia prende, nós não canta mais A polícia vai, se o pai do A polícia prende, nós dois padece A polícia chama A polícia prende, nós dois padece A CIDADE NO BRASIL